Eu e você Um rei tão bonito Hoje eu entendo O amor intenso O amor tão lindo Que um dia vivemos Hoje eu espero Rever você Pra te dizer Valeu Apenas Eu e você Sofremos juntos Eu e você Somos um só Eu e você Somos um mundo Eu e você Te adoro demais Hoje eu entendo O amor intenso O amor tão lindo Que um dia vivemos Hoje eu espero Rever você Pra te dizer Que valeu Que valeu Apenas Eu e você Sofremos juntos Eu e você Vamos um só Eu e você Eu e você Te adoro demais Eu e você 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 Eu e você